O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da J. Autónoma da Madeira faz hoje uma conferência de imprensa para lembrar que estamos no fim do mês, quase no fim do mês. Os madeirenses estão perto de receber aquilo que são as suas remunerações devidas ao longo deste ano, incluindo aquilo que deveriam de receber do ponto de vista de subsídio de Natal, mas este ano, como é do conhecimento de todos, o governo do PSD-CDS, passado apenas dois meses da sua tomada de posse, decidiu que iria penalizar todos os portugueses com um corte de 50% no subsídio de Natal. Quero lembrar também que esta decisão é uma decisão externa àquilo que previa a Troika. A Troika não previa nenhuma penalização desta matéria. diga-se em abondo da verdade que tendo em conta aquilo que são as circunstâncias da economia portuguesa e também da economia madeirense, era ponderável que isso não acontecesse, ou seja, era mais ajustado que isso não acontecesse, porque nós estamos a falar de uma economia que depende muito da procura interna, ou seja, depende muito do consumo e este corte de 50% vai penalizar fortemente o consumo, vai ter uma consequência indireta no comportamento das empresas e por isso poderá ter também uma consequência indireta no desemprego. Ora, isto é de facto um facto muito preocupante e é muito preocupante para o país, mas mais ainda para a Madeira, porque se o país depende muito da procura interna, depende muito do consumo, todos percebem facilmente que uma economia pequena, frágil e dependente do turismo, por exemplo, e do comércio, depende bastante do consumo e, portanto, nós teremos um fim do ano muito difícil pela decisão imponderada do governo do PSD e CDS. Quero também dizer que há um problema acrescido nesta matéria, é porque os 25 milhões que vão ser retirados do bolso dos madeirenses não ficarão na Madeira como seria de esperar, como diz a Constituição, como diz o Estatuto de Política Administrativa, como diz a própria Lei das Finanças Regionais. Esses 25 milhões serão enviados direitinhos para os cofres de Lisboa para pagar aquilo que são as responsabilidades que foram contraídas em Lisboa. Ora, isto é um problema grave, é um problema constitucional e que tem que ser resolvido e eu quero lembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira que deu entrada a 15 de novembro para, precisamente, pedir inconstitucionalidade desta norma. Sei também que este não é um caso isolado. A Região Autónoma dos Açores e o Grupo Parlamentar do PS da Região Autónoma dos Açores também fez esse pedido de inconstitucionalidade. Aguardaremos, parece a via, o que se passará. Mas quero lembrar que é lamentável que nós tenhamos introduzido esse projeto na Assembleia no dia 15 de novembro. Ontem houve uma reunião da 2ª Comissão para analisar projetos de resolução. Foi analisado um projeto de resolução sobre... de uma matéria importante, sobre a reconciliação dos plafões da União Europeia para o SIN, submetido pelo PSD. Nós também submetemos um a 15 de novembro, mas essa proposta do PSD foi submetida a 18 de novembro. E, portanto, 3 dias depois, e já está, já foi aprovada por unanimidade ontem na Comissão, e esta proposta, de importância significativa, não apenas pelo dinheiro que não ficará na Madeira, não apenas pelo dinheiro que é retirado dos bolsos dos madeirenses, mas, sobretudo, porque põe em causa aquilo que são as conquistas autonómicas e constitucionais, o PSD não agendou para a Comissão e não sabemos para quando é que está agendada, porque já está agendada mais uma Comissão pela sexta-feira e este problema não está em cima da mesa. Nós não queremos acreditar que se trata de um ato deliberado, não queremos acreditar que o PSD foge com o rabo à seringa para não ter que votar este projeto de resolução que pede a inconstitucionalidade de uma medida do Governo PSD e CDS. Seria mau demais, seria, obviamente, muito grave. Esperemos que tenha sido apenas um lapso, mas lamentamos que, tendo já existido comissões, este processo não tenha sido colocado logo em primeira mão, pela urgência que tem e pelos impactos que tem no emprego, que tem na economia regional e que tem sobretudo na vida das pessoas, porque ter no fim do ano menos metade daquilo que é o subsídio netal coloca muitos problemas às pessoas que estavam à espera desse dinheiro para fazer end-coisas, entre elas pagar contas que não conseguiram pagar durante o ano.